O esporte, pelos valores que propaga e benefícios que oferece, é uma importante ferramenta de transformação social. Ele sempre fez parte da história da Mackenzie. Começou em 1893, quando o professor Augusto Shaw chegou dos Estados Unidos para lecionar no colégio. Ele foi o responsável por trazer o basquete para o país. Pode-se dizer que a modalidade teve uma ascensão meteórica, pois em 1904 apareceu apenas como esporte de exibição. A entrada definitiva na competição veio em 1936, nas Olimpíadas de Berlim. Em 2016, pela primeira vez na história, o Brasil vai receber os Jogos Olímpicos. A CBN encara essa realização como uma oportunidade para estimular a iniciação esportiva. E escolheu o Colégio Presbiteriano Mackenzie para ser o primeiro de São Paulo a sediar o projeto, construindo campeões. A gente queria fazer alguma coisa de diferente, além daquela cobertura que a gente faz em todas as edições. E o que a gente achava que era mais legal era tentar aproximar o esporte da educação. A gente usar os jogos para tentar transformar a vida de pessoas. A ideia é explorar a capacidade do esporte de integrar crianças e jovens e reduzir os preconceitos e estereótipos. Traz essa integração de quem tem mais potencial em uma área e aquele que não tem o potencial em uma área, mas que tem uma facilidade em outra área, eles se complementam e isso que forma o trabalho em equipe. Ao despertar o interesse pelo esporte, os praticantes podem desenvolver uma série de valores que farão toda a diferença no processo de formação. Se a criança começa a praticar esporte, ela não está ali só desenvolvendo a habilidade dela com uma bola. Ela está aprendendo a respeitar o adversário, ela está aprendendo a respeitar o árbitro, ela está aprendendo a ter disciplina, ela está aprendendo a ter proatividade. Em um momento da dinâmica, as crianças experimentam um esporte paralímpico, o futebol de cinco. Elas têm os olhos lindados, recebem uma bola com guiso e tentam fazer um gol. A proposta também traz dinâmicas que aproximam os alunos dos recordes e os estimulam a quebrar barreiras. Uma coisa é você dizer para uma pessoa que um atleta, uma vez na história, já saltou 8 metros e 95. Quanta coisa é você esticar essa fita e mostrar para a pessoa, olha, ele saiu daqui dessa ponta e caiu naquela ponta de lá. O que nós queremos, portanto, é que os alunos percebam o quanto o esporte pode contribuir para o desenvolvimento deles e que esse despertar deles produza neles uma atitude diferente no que diz respeito a talvez pensar o futuro, né? O que nós queremos, portanto, é que os alunos percebem o quanto o que nós queremos, né? O que nós queremos, portanto, é que os alunos percebem o quanto o que nós queremos, né?